Salve galera, bem vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu quero apresentar para vocês o meu setup game aqui em 2019 Bom, não tem nada definido ainda até porque eu tenho que conectar mais dois monitores, eu tenho que deixar tudo certinho, eu tenho que comprar uma fonte dedicada Eu tenho que fazer bastante coisa, só que aproveitando que eu fiz bastante aquisição de uma vez só Eu gostaria de mostrar para vocês como que está o desempenho do meu PC aqui em 2019 Prometo em 2020 tentar trazer algo mais definido do que isso, onde eu também estou de mudança, como vocês podem ver já tem bastante brecha, bastante bagunça aqui E não era bem assim que ele estava há uns tempos atrás, mas queria mostrar para vocês como que está aqui ele em 2019 Vou ligar esse fãzinho aqui também Ele conta aqui com um sistema de refrigeração, ele conta com um HD de 500GB, normal mesmo, um HD de Desk A aquisição recente que eu fiz da EVGA, que é uma placa de vídeo que vocês conferem aqui no iCard É uma 1060 Super Clocked, ela é de 3GB Onde a minha real intenção era somente rodar o Resident Evil e estou gostando bastante, já estou até no final do game Eu tenho aqui uma fonte externa somente para alimentação da placa de vídeo Onde eu já tinha feito um vídeo desse no outro canal e gerou bastante polêmica, qualquer coisa vocês conferem aqui no iCard E também tem um vídeo nesse canal mesmo, onde eu falo se é possível alimentar uma 1060 com essa fonte de 250W Só para a placa de vídeo Onde eu tinha essa, que sinceramente ela me rendeu bastantes alegrias também Só que infelizmente ela é de 1GB e para rodar o Resident Evil Remake ficava muito bugado Então acabei trocando e já comprando logo uma 1060 Vou ficar aí uns 10 anos com essa placa, se Deus quiser Bom, nada de muito especial, não tem nada definido, até porque a fonte não está aqui dentro Eu ainda tenho que ver uma fonte dedicada, mas está funcionando e é isso que eu preciso de um PC que funcione As outras duas aquisições que eu fiz foi desse teclado que vocês conferem aqui no iCard Ele é um G, deixa eu ver aqui Ele é um BKG35 Ele é esse teclado aqui retroiluminado Como vocês podem estar vendo, ele muda aqui para vermelho, roxo e azul E também eu posso baixar aqui o volume para deixar zerado Ah, eu não quero nada de... Não quero nenhum LED Aí você baixa ele todo aqui ou você pode deixar ele também no máximo É um teclado bem foda mesmo Ele responde bem os comandos E junto com ele eu comprei esse mouse aqui da X-Soldado Que é um... Esse daqui, ele é um... Aqui está o GM700, como vocês podem estar vendo aqui na parte de cima Ele é um mouse muito bom Já fiz o review dele também, vocês conferem aqui no iCard qualquer coisa E é um mouse, cara, super rápido Bem de boa mesmo Gostando bastante E é mais para rodar aqui um Resident Evil Só que para jogar Resident Evil eu uso aqui o controle de PS1 E junto com o controle de PS1 Tem aqui um adaptador de Xbox Eu poderia estar jogando o controle de PS1 também no Xbox 360 As configurações do meu PC estão aqui Ele é um Core i5, né? 3, 3, 40, 3.10 GHz Essas coisas eu não manjo muito não de PC Mas é para mostrar para vocês o meu PC aí em 2019 Espero que em 2020 eu consiga mostrar ele De uma maneira mais definida Onde ele vai estar na minha casa lá em Diadema E... Bom, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É um videozinho bem rápido mesmo Esse... Esse... É... Esse PC aqui ele não conta com saídas de... Né... Alto-falante Por isso que eu uso o headset da Plantronic Esse headset aqui, ó Que é um headset muito bom também E... Gosto bastante dele Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse daqui é um video bem simples mesmo Só para mostrar para vocês aqui O meu setup em 2019 Espero que em 2020 eu consiga mostrar uma coisa mais... Ah... Como se dizer que melhor para vocês Beleza? Então... É isso aí Valeu e fui Até o próximo video Bora jogar aí um Residente Yeah Valeu e fui